É, gente, o negócio de Brasil, mundial, não combina. Eu vou de N. Ah, eu não tô triste, não. Se fosse a Pen, eu ia estar triste. Eu acho que é o seguinte, gente. Torço pelo cenário? Lógico que torço pelo cenário. Ah, pelo amor de Deus, né? Como é que a gente não me ganha daquele time? Ah, não. Cadê os limites? Cadê os limites? Ah, pelo amor de Deus. Como é que ele não bane Silas? Mas o que é isso? Mas o que é isso aqui? Ah, o que é isso aqui? Ah, mas e daí que não foi humilhante? Agora a gente tem que se contentar com a não humilhação de um time da Oceania, que nem servidor tem mais. Não. 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 Não tem mais servidor Ah, sei lá, gente Eu não Sei lá Sei lá, não sei, não sei Eu acho que se eu for falar alguma coisa Eu vou xingar todo mundo, então é melhor ficar quieto